Para começar os nossos estudos, a gente vai lembrar da Gita através da meditação na Gita, que é a porta de entrada. Então eu vou entoar para vocês e aí vocês repetem. Quem tem a nossa Bhagavad Gita, começa na página 13. Eu falo o nome disso e vocês repetem desse texto. Gita Dhyanam. Dhyanam significa meditação. Prontos? Lembram quem são os tradutores? Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata. Pornhei Pichi. Pratibodhitam Bhagavata. Narayanena Swayam. Vyasena Gratitan Purana Munina. Vyasena Gratitan Purana Munina. Madhya Mahabharata. Padripa. Padrani. Advaita Mrutavarshani Bhagavati. Padripa. Padripa. Ashtada Shadyaini. Ashtada Shadyaini. Ashtada Shadyaini. Ambtvan Anusandha Dami Bhagavata. O Bhagavad Gita Natal Barta, a Juna, foi iluminado pelo próprio Senhor Marayama e que foi composta pelo antigo sábio Yapa, no meio do Bahá-Bara. Ó Mãe Divina, a forma da Bhagavad Gita, destruidora do renascimento, que trouvê o néctar da nângua do gado e composta pelo visor de capítulos, eu medito em ti. Então aqui a gente está fazendo uma oração para a Bhagavad Gita. É interessante que a Bhagavad Gita não é considerada uma escritura, ela é considerada manifestação do divino. Ela não é um livro sagrado, ela é a Mãe Divina. Então a gente está orando para a Mãe Divina em forma de Bhagavad Gita. Duas escrituras na Índia têm nascimento e é celebrado o aniversário e considerado como uma manifestação do divino. Gita e Bhagavatam. Elas têm celebração, têm aniversário. Então aqui a gente está se conectando com a Mãe Divina. Não é um livro, é a presença da Mãe Divina. E a gente está pedindo as bênçãos dela. Para quê? Para destruir o renascimento e eliminar a dualidade das nossas vidas. E aqui ele menciona o principal personagem que interage com Krishna, que é Arjuna, e o próprio Deus na forma de Krishna. Essa escritura faz parte de um texto muito maior chamado Mahabharata. A Gita tem 700 versos e 18 capítulos. O Mahabharata tem aproximadamente 200 mil versos. É dito que qualquer tipo de conhecimento que existe na humanidade está dentro do Mahabharata. Nada que precisa de valores, de leis, de regras, qualquer maneira de se viver, que não possa ser encontrado no Mahabharata. Então do Mahabharata, um pequeno pedaço é a Bhagavad Gita. Um pequeno trecho, 700 versos. E ela foi composta por Sábio Vyasa. Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre essa composição. Vamos para o segundo verso. Namostu Te Vyasa Vishalabude. Namostu Te Vyasa Vishalabude. Namostu Te Vyasa 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 Vyasa. Namostu Te Vyasa 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 Vyasa. Namostu Te Vyasa Vyasa Vyasa. Ana Parijataya Totravetraika Panay Kiana Mudraya Krishnaya Gitan Mruta Duhe Namaha Gitan Mruta Duhe Namaha Kiana Mudraya Krishnaya Aqui ele usa duas coisas, numa mão ele está segurando um cajado e na outra ele está fazendo Giana Mudra, que é o símbolo da sabedoria. Duas coisas Deus está pronto para dar para a gente. Cajado serve para quê? Disciplina. Disciplina, ele também está pronto para oferecer a sabedoria divina. Mas às vezes é necessário o cajado também nas nossas vidas, sim ou não? Eu falo às vezes por otimismo, mas é mais cajado do que sabedoria. E aqui ele está, ele é colocado como o ordenhador do néctar divino da Bhagavad Gita. Então ele está ordenhando. Os mestres, essas encarnações divinas, vêm para ordenhar o néctar. Para trazer para quem vai beber. Vamos para o próximo verso. Sarvopanishadogavo Sarvopanishadogavo Dogdago palanandana Parthovatsasudhirbhokta Dugdangitanmrutanmahat Todos os pancheiros são as vacas. Krishna, o filho do pastor, é o ordenhador. Vaca, a duna, é o bezerro. O néctar divina da luta é o leite e as pessoas de intelecto purificado são os que bebem dele. Então aqui a Bhagavad Gita é a mãe divina e aqui ela é considerada como uma vaca. Vaca é, talvez para nós, seja pejorativo. Mas na Índia é o ser mais sagrado que existe. Então, aqui a vaca é a Gita. Krishna é o ordenhador. É interessante, eu não sei as vacas holandesas, esses outros tipos, mas a vaca indiana, o zebu, ela só vai dar leite se tiver o bezerrinho do lado. Então, Arjuna é o bezerrinho para sair o leite. Vocês vão ver que na Bhagavad Gita, Krishna só vai ensinar por quê? Porque Arjuna está perguntando. Para sair o néctar, precisa estar o bezerrinho. E o Arjuna é o bezerrinho. E quem vai beber? Nós. Os buscadores sinceros têm a oportunidade de beber esse leite divino. Não muito fora de contexto, mas tem uns estudos. Eu não vou começar a falar das vaquinhas indianas, porque senão a gente desvia, a carruagem muda de rumo. Aqui está falando de leite e esse néctar da vaca. Aqui está falando como Bhagavad Gita. Mas já tem estudos científicos, e as escrituras escreveram há muitos e muitos e muitos anos atrás, que no leite da vaquinha zebu, que aqui no Brasil tem a maioria delas, existem partículas de ouro. Comprovado, partículas de ouro. E essas partículas de ouro têm um poder incrível no corpo humano, como remédio, como equilíbrio, como nutriente. E esses estudos estão sendo aprofundados. Tem uma maneira de como isso é gerado no corpo dela e uma explicação, é lindo. Se a gente tiver tempo, a gente fala um pouquinho mais. Mas agora a gente volta para o nosso caminho. Vasudevasutandevam Kansachanuramardhanam Devaki Paramanandam Devaki Paramanandam Krishnanbande Jagatgurum Vishnanamira Deus salve segundo a Krishna, todo o universo, filho de brasileira, e desde o Deus canto de Shamira, e a bem-aventurança, prima de Deus. Vishmadronatata Jayadratajala Vishmadronatata Gandharani Lothpala Shalyagraha Vati Krupenavahani Karne Navella Akula Ashwattham Avikarnagora Makara Duryodhana Vartini Duryodhana Vartini Duryodhana Vartini Sotirna Kalupandava Kaivarta Kaivarta Kakeshava Kaivarta Kakeshava Kaivarta Kakeshava Duryodhana Vartini 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 daqui a pouco, tinham que cruzar ou vencer essa batalha. E a batalha aqui, eles eram considerados como um rio, cheio de perigos. Redemoinho, tubarão, crocodilo, que eram todos os cáuravas, a parte negativa, os inimigos. E a única maneira de eles cruzarem esse rio da batalha era Krishna, o barqueiro. Então Krishna, como condutor desse barco, aqui nessa metáfora, os conduziu com segurança até a outra margem, ou seja, para a vitória nessa batalha. Tem um verso em um dos Upanishads que fala que o mundo é esse oceano redio, cheio de ondas gigantescas. A nossa existência é esse barco. nossa vida é o barco que está nesse oceano, para cima e para baixo nas ondas. Vento para todo lado. E sabe quem é o guru? O guru é a vela para navegar. Não aqui, mas nesses Upanishads. O guru é a vela. E quando você aceita o guru como sendo a vela, ou seja, o direcionador do seu barco, quem é Deus? O vento favorável. Então, se você anda ou tenta cruzar esse oceano sem a presença do guru, você vai ficar se debatendo para lá e para cá, afundando e vai entrar água e naufrágio. Mas se você aceita um guru na sua vida, ele vai ser a vela e o condutor e com a presença do guru, o vento favorável e o divino vai te levar até a meta. Vamos continuar. Parasharyabachassarodjanamalam Gitarthagandodkatam Nanakyanakakesaranharikata Sambodhanabodhitam 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 Lokesajana Noakkhut입m Sambodhanabodhitam O que é? 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 Nós somos coxos ou não? Sim, a gente está capengando para lá e para cá. A gente tem que ir para a meta divina. E a gente está andando em direção à meta divina como coxos, não? Então, Krishna, a bem-aventurança suprema é aquele que pode, através da graça dele, nos fazer e nos fazer, nos fazer conectar com a gente, nos fazer conectar com a sabedoria divina. Está fácil, né? O que é? 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 É? O que é? É? O que é? É? É dito que quando Deus se manifesta... Em alguns versos nós vamos entender mais pra frente. Quando o divino se manifesta numa forma como Krishna, por exemplo, todos os seres celestiais que têm a companhia dele ficam desesperados, porque eles querem continuar na companhia dele. Então, eles se manifestam em várias formas. Quando veio Krishna, alguns sábios, alguns santos celestiais se manifestaram em forma de árvore, só pra ficar perto dele. Outros na forma das vaquinhas, outros na forma dos companheiros. Eles queriam dar um jeito de estar perto de Krishna. Então, todos, Brahma, Varuna, Indra, eles são seres celestiais que glorificam a presença de Krishna, que é a encarnação divina. O Mbara Bara. O Mbara. 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 Numbara. Ele é basicamente um livro de histórias e é maravilhoso. Claro que a gente não vai começar do começo, senão não vai dar tempo Mas vivia uma princesa E essa princesa se chamava Satyavati Ela teve um nascimento meio estranho Ela nasceu de um peixe Porque o pai dela tinha sido amaldiçoado E aí o que acontece? Ela era linda Só que por ela ter nascido de um peixe, por causa dessa maldição Ela cheirava peixe Então o nome dela era Eu falo e vocês repetem Matsya Ganda Ninguém queria chegar perto dela Ela era linda, atraente, mas o cheiro de peixe era insuportável E ela vivia com uns pescadores O pai dela era um rei de um vilarejo E ela ajudava o pai dela a cruzar as pessoas de barco pro outro lado do rio Eles deviam cruzar com o nariz fechado E aí um dia chegou um sábio lá pra cruzar pro outro lado E ele era chamado de Parashara E esse Parashara Olhou pra ela e falou assim Eu tô apaixonado por você Ele era bem mais velho Ela era jovem Ela não sabia o que falar E ele falou pra ela Eu quero ter um filho com você Imagina, ela ficou mais assustada ainda Aí ela falou Primeiro, eu sou pura Eu sou intocada Segundo, a gente tá no meio do rio Num barco No meio do dia Ela não sabia como falar não pra um sábio Ele falou Escuta o que eu tô falando Que vai pro seu próprio bem Vai dar tudo certo E aí de repente Ficou tudo escuro E eles tiveram um filho Parashara, que era o sábio E Satyavati E outra coisa interessante Na hora ela O filho cresceu E na hora o filho nasceu E quem era o filho? Vyasa Deva Ele nasceu na hora Daquele contato Ela voltou a ser pura E o Vyasa já nasceu e cresceu E na hora ele falou assim Agora eu tô indo pros Himalaias meditar Mas sempre que você precisar da minha ajuda É só me chamar, mãe Ele foi e o sábio Parashara também foi Então, o sábio Vyasa Deva Que é o escritor de Mahabharata E da Bhagavad Gita Nasceu de Satyavati Nesse nascimento Tudo tem uma explicação metafórica Mas eu só tô passando meio por cima Pra vocês entenderem a história E ele foi meditar nos Himalaias Direto E Satyavati Que era conhecida como Matsya Ganda Porque cheiro de peixe Depois desse nascimento desse filho O odor dela agora era De flor de lótus Quilômetros de distância Ela emanava Essa fragrância de lótus Só um pedaço Uma pausa Nas nossas vidas A gente emana A fragrância de peixe Ou de lótus Hã? Peixe? Ih Os dois? Quando a gente emana peixe? Hã? Quando tá aqui dentro Cheio de tranqueira Uma mente agitada Medo Raiva Ganância Insegurança Isso aí é peixe ou lótus? Peixe? Porque pensa numa pessoa Que é insegura Ou mal-humorada Cheia de raiva Uma pessoa que é instável Alguém quer ficar perto dela? Não É igual o cheiro de peixe Ih, lá vem ela Ih, lá vem essa pessoa Falar que tá tudo ruim Não aguenta mais Eu não aguento mais também Eu vou sair Cheiro de? Mata-se a ganda E aí Quem são os gurus? Para a achara Pra quê? Pra fazer nascer em nós Vyasa Deva Que é o símbolo da sabedoria Toda essa sabedoria Que consta no Mahabharata Que constitui tudo Que existe na criação Como eu falei antes Veio de quem? Sabe o Vyasa Deva Então tudo que a gente sabe hoje Não importa se você aprendeu Na escola, na rua Com a mãe, com o pai Não importa Onde você aprendeu De alguma razão De alguma maneira É dito que deriva de Vyasa Deva Então, com a nossa mente Mata-se a ganda Cheirando peixe A gente precisa dessa conexão Do guru Dessa união com o guru Para que Essa sabedoria Começa a gerar Divindade Positividade Beleza em nós E que as nossas vidas Sejam atraentes Não Atraente de cosmético De cabelo De pele Mas atraente de Palavras De atitude De exemplo Então essa é a conversão De Mata-se a ganda Para Padma-ganda Todos nós Estamos nessa conversão Certo? E aí Agora mudou a história Porque Padma-ganda Cheirando o lótus Para toda a parte Com aquela beleza Todo mundo que fugia Agora Todo mundo atraído E um príncipe Um rei, na verdade Ele já era viúvo Ele se apaixonou por ela E eles casaram E eles tiveram Dois filhos Titrangada E Vititra Virja Vocês não precisam Decorar nisso Na prova No final Do nosso estudo Vocês podem descartar Essa parte E aí eles cresceram E eles estavam todos felizes Porque essa dinastia Ia continuar E aí o que acontece Por uma tragédia Do destino Os dois morreram Eles se casaram Com duas princesas Amba e Ambika Só que eles morreram Sem filhos O rei Depois de um tempo Morreu Só ficou Satyavati Sozinha Falou E agora O que vai ser Da minha tradição Da minha linhagem E ela lembrou De quem? De alguém Que estava na caverna Sábio Viasa Ela falou Ele falou Que quando precisasse de mim Eu ia chamar Ele vinha E tinha Uma regra Uma lei Que Se é um caso Desse Alguém da família Pode dar continuidade A linhagem Pode se relacionar Com as princesas E continuar E ela chamou Viasa Estava meditando Anos na caverna Então ele chegou lá Ela falou Filho Eu vou precisar Da sua ajuda A gente precisa De descendentes Por favor Você pode Se conectar Com as princesas Ele falou Tudo bem Mas está pedindo O que eu posso fazer E aí ela falou Com as princesas Elas aceitaram Primeiro foi Amba E ela não sabia Quem era o Viasa E aí quando chegou Na hora desse encontro Nupcial Quando ela olha Para a Viasa Imagina um ser Que estava anos Meditando Só com uma tanga Na caverna Sem tomar banho Ele tinha uma pele escura Ele devia estar magro Igual um Com os cabelos Rastafari Olhando para ela Uma princesa Toda delicada Com todo Ela surtou Falou Deus do céu Como eu vou conseguir Fazer isso E aí o que acontece Na hora dessa união A Satyabati Ficava esperando lá Aí saiu Ela Desesperada Apavorada E saiu o Viasa Aí ela falou Filho e aí Deu tudo certo Ele falou Sim Ela vai ter um filho Mas Ela ficou com tanto medo Na hora que ela fechou os olhos Então o seu filho O filho dela Vai nascer cego Ela falou Mas e aí Que vai adiantar Um filho cego Para cuidar do reino Aí ela foi lá Para a Ambika Falou Ambika Agora eu preciso Da sua ajuda Porque a primeira Não deu muito certo E ela falou Tudo bem Aí a Amba Foi para ela E falou assim Você não sabe O que está Desesperando lá Mas eu vou te pedir Uma coisa Não feche o olho Porque senão Nós estamos perdidas Fica com o olho aberto Não importa o que aconteça Aí ela foi lá Desesperada Apavorada Ela falou Não posso fechar o olho Não posso fechar o olho Só que ela ficou Tão apavorada Que caiu a pressão dela Ela teve um Quase desmaiou E aí saiu Satyavati esperando E aí filho Vai ter outro filho Só que ela estava Com tanto medo Caiu a pressão Que esse filho Vai nascer fraquinho Ele vai nascer pálido Vai nascer Todo frágil Aí Satyavati falou Não é possível Não vou ter um filho Não vai ter um Alguém digno Para cuidar dessa linhagem Aí ela foi para a Amba De novo Falou Mais uma vez Eu vou precisar de você Só que ela falou Sim Mas na hora Da união Antes de entrar No aposento Ela chamou A servente dela Falou Vai no meu lugar Vai estar tudo Eu não aguento A segunda vez Não vai dar Vai você no meu lugar E aí Satyavati Esperando de novo O Vyasa falou Dessa vez vai ser Um filho forte Saudável Mas Ele é filho da servente Não dá para ele ser O herdeiro Mas agora chega Ele falou Vou voltar para a minha caverna Que eu preciso meditar de novo Então Dessa união do Vyasa Com essas princesas Surgiram primeiro O príncipe cego E esse príncipe cego Eu falo o nome E vocês repetem Druttarastra E o segundo Era chamado Pandu Que era pálido Que era Mais fraquinho O filho da servente Ele chamou Vidura E ele depois Se tornou ministro Mas ele não podia Ser o herdeiro Então Dessa união E desses dois filhos Druttarastra E Pandu Druttarastra Se casou Com Gandhari E eles tiveram Só cem filhos Só cem E se eu contar a história Como eles tiveram Filhos também Eu tenho que Fazer uns Shortcuts Aqui Senão a gente se perde E Pandu Teve cinco filhos Os cem filhos De Druttarastra O rei cego Eram chamados de Kauravas E os cinco filhos De Pandu Eram chamados de Pandavas E aí que começa A nossa história Principal Então eles eram Uma família só Druttarastra Apesar de não poder Ele era Ele Ficava como rei Mas quem Realmente cuidava Das coisas Era Pandu Mas por uma Maldição Pandu Foi morar Na floresta Com os filhos E com as esposas Com as duas Que ele tinha E lá eles viviam Com os ascetas Com os rishis Com os sábios Em meditação Em oração Em austeridade A vida mais espiritual Possível Então esses filhos Foram Cuidados Espiritual De uma maneira espiritual Sempre só com monges Com sábios Então eles Agregaram na vida deles Todos os valores Mais elevados possíveis De como viver E como Pandu Saiu de perto De Druttarastra O rei cego A esposa dele Em respeito a ele Colocou uma venda Nos olhos também Falou Se meu marido É cego Eu também vou ficar Só que aí o que acontece Quem ia cuidar dos filhos Então esses cem Cresceram de uma maneira Completamente desgovernada Eles faziam o que queriam E eles tinham Todas as riquezas Tudo às mãos Então era um caos Eles maltratavam Humilhavam Só queriam desfrutar E cresceram dessa maneira E o rei nunca falou nada Ele não tinha força Ele era tão apegado Aos filhos Que ele não falava nada Depois de um tempo Pandu morreu E os Pandavas Junto com as mães Foram morar onde? Da floresta Foram morar No palácio E aí quando eles chegaram O povo Os súditos E todo mundo ao redor Começou a perceber a diferença Quem eram os Kauravas? Porque eles não tinham Uma referência antes Mas agora os Pandavas Chegaram com os valores Com princípios elevados Com espiritualidade Com humildade Com servidão Com tudo E aí todo mundo começou A olhar meio torto Para os Kauravas Até eles começaram A se sentir incomodados Porque chegou Agora um bando Para tirar a nossa paz E é o que eles fizeram A vida inteira deles Agora foi Eliminar os Pandavas Eles eram Da mesma família Eles eram como irmãos Mas aí eles passaram O tempo inteiro Planejando como eliminar Esses seres Que trouxeram Agora Um incômodo Para eles Então tem um monte De histórias Onde eles tentavam Matar os Pandavas Eliminar os Pandavas Anos Após anos Após anos Eles tentaram Só que eles nunca conseguiam E aí Eles foram para o exílio Eles perderam tudo Os Pandavas Perderam todas as propriedades Foram humilhados E aí Chegou uma hora Eles entenderam Não dá mais Nem terra A gente tem A gente vai precisar De Guerra É o único jeito A dinastia Está indo Por água abaixo Está tudo sendo perdido Então nós vamos precisar Lutar Para conquistar Não só pelas posses Mas a gente tem que retomar A nossa dinastia Porque senão Ela vai acabar Nessa época Essa dinastia Que era chamada De Kuru Ela dominava O mundo inteiro Eles eram Imperadores Do mundo inteiro E isso não é lenda Isso aconteceu Essa história aconteceu Há mais ou menos Cinco mil anos atrás Pandavas e Kauras Vivendo juntos Isso tem a ver Com as nossas vidas Ou não? Será? Dentro de nós A gente tem floresta E palácio Ou não? Como nos Pandavas O que é floresta? O que é floresta? E nós? E onde está isso Em nós? No nosso corpo? Dentro aonde? Aqui é a floresta Aqui em cima Aqui é o nosso Local de paz Aqui é onde a gente tem Comunhão com o divino Aqui é onde a gente tem Acesso E conexão Com valores Com princípios Pessoais e divinos E onde é o palácio? Aqui embaixo Não é aqui Nas nossas vidas Onde a gente tem Todo tipo de desfrute Não é aqui Nesses chakras Onde a gente faz Sempre Para fora Sempre tendo prazer Sempre aumentando Os desejos E sempre trazendo Desequilíbrio Para nossas vidas Então aqui é o palácio O local das riquezas Do desfrute E aqui é a floresta Assim como os Pandavas Os mestres falam Que em algum momento Quando a gente Era uma consciência pura A gente estava imerso Na paz Sim ou não? A gente estava imerso Na paz E Mas Com a criação Ocorreu um processo De evolução E da criação toda Então essa consciência Pura Começou a se manifestar Como individualidade E essa consciência Pura Começou a interagir E começou a Viver no palácio Nós todos Somos a consciência Pura Mas agora a gente Está vivendo na floresta Ou no palácio O palácio Como está Nossas mentes Está buscando Deus Pureza o tempo inteiro Ou está buscando Prazer Realização de desejos E toda E toda a parte De riquezas Então Tem um mantra Védico Que fala Que de Deus A primeira manifestação Dele foi Akasha Espaço De Akasha Veio Vaio O ar De Vaio Veio O fogo Tejas Depois veio Apa E depois veio Bume Então esse é o processo Inicial da criação Da consciência pura Pra essa criação Mais densa E aqui é A nossa vida No palácio Nós somos Torturados No palácio Ou não? Hum? Sim? Sim? Os pândabas Tentaram fazer Tudo pra não Brigar A gente também A gente dá As boas-vindas Pros desejos A gente dá Boas-vindas Pros maus hábitos E a gente Tenta conviver Com eles Quando é o momento Que a gente Declara guerra Pra tudo isso? Hum? Quando chega Um momento Que você fala Assim Eu não aguento Mais Eu preciso Mudar Hã? Quando vê a guerra Quando você Não aguenta Mais Quando alguma Coisa Não é possível Disso De novo Tá acontecendo Na minha vida De novo Eu fui Pra esse buraco De novo Esse mau hábito Me pegou Eu não aguento Mais De novo Esse problema Depressão Também Claro Depressão Então Quando a gente A gente se depara Realmente Com as consequências Que esses maus hábitos Que essas negatividades Que essa má influência Que esses desejos Que esses desejos nos causam Quando a gente tem algo Que chacoalha você e fala Vai continuar indo Pro subsolo Aí a gente acorda e fala Não é possível Eu preciso mudar Eu preciso dar um jeito Nisso Então esse é o começo Da batalha Chega Não dá mais Até hoje Perdi meu espaço Perdi meus valores Perdi meus princípios Perdi minha disciplina Perdi minha alegria Eu preciso mudar Então parece Uma guerra injusta Porque é uma guerra Contra os próprios familiares Você vai ter que matar Os seus familiares Estão prontos ou não? Não? Ninguém está pronto? Literalmente não? Nada é literal aqui Você não precisa chegar Com uma arma na sua casa E por que Essas negatividades São nossos parentes? Hum? Hã? Hã? Várias existências A gente deu as boas-vindas Você abriu a porta Para a raiva Na sua casa Falou Entra Fica à vontade Ó Tem na geladeira isso Pega o que você quiser Tem os drinks ali A sobremesa é ali Ó Fica na minha cama Pode dormir A raiva virou Seu parente O medo virou Seu parente A ganância Virou seu parente Nossa família É grande E agora A gente olha E fala Oh meu Deus Olha tudo Que eu criei Como família E agora Eu preciso me livrar Disso E a única maneira De se livrar Disso é Guerra A única maneira Não existe Fazer acordo Os pândavas Tentaram Por décadas Fazer acordo Zero Ignorados Então lembra No caminho espiritual Não existe Acordo de paz Se você fala Eu sou da paz Eu não quero guerra Você não está em paz Você está sendo Torturado Você é um prisioneiro De guerra Se você não lutar Então tem duas opções Ou você luta E se liberta Ou você continua Um refém E continua sendo Torturado Para a sua vida inteira E vidas A seguir Qual opção Vocês preferem? Ah não Eu não gosto De lutar Quem gosta De ser torturado? Quem gosta De sofrer? E se a gente Parar para pensar Até hoje A gente vive Desse jeito As pessoas A grande maioria Das pessoas Nesse mundo Pensam Que ter raiva É normal Não é? É assim mesmo Eu nasci assim Eu sou assim Eu tenho medo Eu sou inseguro Eu Tenho vícios Isso é tão perto De você Que você considera Como você mesmo E como sendo Algo normal Na sua vida Isso é ignorância pura Nós somos A consciência pura Nós somos Essa presença divina Como eu posso aceitar Todo esse lixo Em cima de mim E viver desse jeito Isso não é uma tortura? A gente carregando Esse lastro De negatividade Nocivo Nas nossas vidas Até quando? Então lembra Não existe acordo De paz Nesta guerra espiritual Só existe um meio Levanta e luta Essa é a Bhagavad Gita A guerra entre familiares Inevitável Para a transformação Da dinastia E essa é a guerra Que cada um de nós Está passando Consciente ou não Se você tem Consciência dela Você vai lutar Você vai se libertar Se você não tem Consciência dela E fica de olhos fechados Como o rei cego Você vai continuar Sendo torturado Então isso é uma opção De cada um de nós E isso é uma decisão De cada um de nós A batalha já está acontecendo Pandavas eram um 5 E Kauravas eram um 100 Parece Um pouco Injusto, né? Se a gente começa A olhar para nossas vidas Especialmente no começo Do caminho espiritual Na meditação As pessoas começam A ver um monte De negatividade Não é que elas são novas Mas é que elas Estavam lá escondidas E a gente nunca Olhou para elas Então o exército inimigo Parece muito maior Do que o exército Positivo Se você olhar Para as suas qualidades Tem mais positivas Ou negativas Se você olhar Para os seus pensamentos São mais pensamentos Positivos ou negativos São mais pensamentos Úteis e inspiradores Ou pensamentos inúteis Que te levam Para toda a parte Então parece Uma guerra injusta De 5 contra 100 Mas esses 5 Tem um poder E uma força Muito maior Do que os 100 Os Pandavas Se a gente olhar Para onde vocês acham Que os Kauravas Onde vocês acham Que estão os Kauravas Aqui Onde é essa batalha Na mente No umbigo No coração Nos chakras Aqui Aqui não tem guerra Daqui para baixo Para onde vão os Kauravas Vocês acham Para baixo Só Para baixo E para fora Não é aqui Que fica fritando A gente chega lá Então os Kauravas Essa força negativa Te levam sempre Nos levam sempre Para baixo E Para fora Extroversão E os Pandavas Te levam Para Cima E Para dentro Para o caminho real Para o Sushumna Então essa é uma guerra Que acontece o tempo inteiro Extroversão E desejos Prazer E densidade Ou introversão E sutileza E divindade Essa é a guerra Tem duas forças Que existem E isso é uma lei Tem a força Centrífuga E a força Centrípeta Kauravas E Pandavas A força centrífuga Te leva para onde? Fora Kauravas E a força Centrípeta Para dentro Pandavas Se você não faz Força nenhuma Para lutar Ou se você tenta Fazer um acordo De guerra Para onde você vai Ser levado? Para cima Ou para baixo? Se você falar Eu não vou meditar Eu não vou me disciplinar Não vou fazer nada Eu só vou esperar A realização Vai chegar? Você vai lá Para baixo E cada vez mais Você vai ficar apegado A dinheiro Sexo e comida Ao seu corpo A família E a posses materiais Então Se você não se esforça Nessa batalha Os Kauravas Te abraçam Na verdade A gente já está Abraçado por eles A guerra é Eu preciso desabraçar Eu preciso me desconectar Deles Isso está claro? Essa guerra Aconteceu Na verdade Simultaneamente Essa descrição Da Bhagavad Gita Em três locais Ao mesmo tempo Um local Era a caverna De Vyasa Onde ele Estava descrevendo A Gita Para alguém Alguém sabe Quem escreveu A Gita ou não? O Vyasa Ditou Alguém sabe Quem escreveu? Ganesha Então um dia Vyasa chegou Pensou em Alguém lembrou De Ganesha E falou Ganesha Eu preciso ditar Para você Uma escritura E aí Ganesha Falou Tá bom Mas com um acordo Se você escrever Sem parar Se você ditar Sem parar Eu vou escrever Mas você não pode parar E aí Vyasa Falou Mas é tão longa Eu preciso Às vezes Eu talvez Preciso ir no banheiro Ele falou Tá bom Mas eu só vou Você só vai escrever Os versos que você entender E aí Edito Que Vyasa falava 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 E aí quando ele precisava Ir no banheiro Ele falava um verso Bem difícil Que precisava de reflexão Aí o Ganesha Parava de escrever E aí Vyasa ia Pro banheiro Ou ia comer Ou ia comer alguma coisa Voltava E continuava De estar Então uma parte Na caverna A outra Parte Simultânea Dessa Bhagavad Gita Era no palácio Onde O rei cego Drutarastra Estava ouvindo Sobre a guerra Do ministro dele O que acontece O rei era cego E a guerra já era iminente Ele podia ter evitado E não evitou E ele ficou desesperado E falou Ainda sou cego E não posso ver a batalha Aí chegou a Vyasa E falou pra ele Meu rei Que na verdade Era um filho dele Meu rei Eu vou te abençoar Durante essa batalha E você vai ter a visão E daqui do palácio Você vai enxergar Centenas de quilômetros Kurukshetra Que é o campo de batalha E aí o rei ficou apavorado Ele já sabia Ia ser uma destruição Os filhos iam ser massacrados Ia ser um oceano de sangue Eu não quero ver Me deixa cego Dá a visão A distância Pro meu ministro Então o ministro Via a guerra Acontecendo em tempo real Era uma live Tinha Tava tendo uma live Foi a primeira live Acho da história E ele tava Descrevendo pra O rei Só que o rei Tava apavorado De saber as notícias Então ao invés de ele ouvir Sobre a guerra Quando o ministro ia falar Ele falava assim Não, peraí Me explica um pouco Sobre a criação da terra Aí ele falava Aí acabava Ele fazia outra pergunta Nada a ver E aí depois de dez dias Ele tomou coragem Pra perguntar Então o segundo ponto Simultâneo Era no palácio E o terceiro ponto Era No campo de guerra Kurukshetra Arjuna e Krishna E todos os guerreiros Na batalha E o diálogo entre eles Que é a Gita acontecendo Nesses três pontos simultâneos A caverna E viaça Conversando com Ganesha Representa aqui A área das nossas vidas Ali era o ponto De pureza O fluir divino De viaça Jorrando pra Ganesha A gente tem alguma parte De pureza Em nossas vidas? Sim A gente tem a nossa parte De conexão com o divino A gente tem essa parte Divina em nós Tem uma caverna lá Escondida E o palácio? O palácio Representa a nossa mente Nossos sentidos Nossos desejos Tudo lá dentro acontecendo Assim como o rei Tava confuso Cego Não queria saber Tava com medo Lá dentro também Isso é Uma realidade nossa E onde é Esse campo de batalha Que é o terceiro momento Simultâneo Da Bhagavad Gita O corpo Pra fora Então esse corpo Vai pro campo De batalha Pra fazer acontecer Kuru Vem da mesma Raiz sânsita De kru Dato Que é de karma Que é ação Então kuru Significa fazer 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 Então os inimigos Não são necessariamente Que nos torturam Que nos Mas Os inimigos São aqueles que Através de desejos Através de impulsos O tempo inteiro Nos fazem agir Sem parar Igual ensandecidos No mundo Buscando mais coisas Buscando prazer Buscando satisfação Buscando posse Buscando relacionamentos O tempo inteiro Kuru 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 Pra fora Pra fora Pra fora Esses são Os kuru Então aqui é o campo De batalha Onde a gente Tá Buscando Fazendo E é uma guerra Então isso aconteceu Nesses três pontos E aqui a gente Entra agora No primeiro verso Do capítulo um Abram na página Vinte e dois A gente vai Eu entomo um pedaço Vocês repetem E o Fernando Baba lê depois Lembra que vocês estão Conversando com a mãe divina Então não precisa ter vergonha De entoar nem nada Eu também não sei sânscrito Solta a voz Lembra uma criança Volta da escola Acabou de aprender uma música E vai cantar pra mãe Sai bonito ou não? É um terror A mãe quase morre Mas ela fala Ai que lindo E ela fica toda emocionada Então a mãe divina Não tá preocupada Se a gente sabe sânscrito ou não Dhritarashtra ou váchá 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 Sanjaya. Kitarasra disse, ó Sanjaya, quando meus filhos e os bândalas se reuniram para lutar no campo sagrado e por o que eles fizeram. Então aqui, lembra que eu falei para vocês que o rei cego estava perguntando para o ministro chamado Sanjaya? E ele esperou dez dias para fazer a primeira pergunta sobre a guerra. A guerra já estava na metade para frente. E aí ele tomou coragem e falou, agora eu preciso saber, não adianta. Então esse primeiro verso nos mostra, na verdade, contra quem é essa guerra. Quem é o principal causador dessa guerra? Drut, que é o nome do rei, significa segura, retém. Irastra, significa o reino. Se essa nossa vida é o palácio, quem é o rei do seu palácio? Quem é o Drutrashtra? Quem é aquele que está retendo o rei no seu palácio? Então, olha quantos reis a gente já tem diferentes. A mente, o ego, você mesmo. Então vamos aqui descobrir quem é esse. Nessa tradução, então fala, primeiro ele fala aqui, quando meus filhos e os pândalas se reuniram. Então, a primeira característica do nosso rei. Separação. Eles eram uma família só. Eles foram crescidos e viveram juntos a vida inteira. Mas aí, agora, nessa hora, ele fala, o meu filho e o filho deles. Meu e seu. Então, uma característica desse rei. Separação. Dualidade. Outra que a pergunta aqui do rei é no passado. Porque já tinha passado dez dias da guerra. Então, ele fala, o que eles fizeram? Então, outra característica do nosso rei. Está sempre no passado e preocupado com o futuro, como ele estava agora. Então, o nosso rei nunca está no presente. Está sempre lá para trás e lá na frente, ansioso. Buscando experiências do passado e projetando na frente para tentar achar alguma estabilidade. Impossível. Sempre. O Drutarastra estava sempre ansioso. Sempre inseguro. Sempre. O tempo inteiro. E a terceira característica desse rei, ele demorou dez dias para perguntar o que ele poderia ter perguntado no primeiro dia e poderia ter evitado a batalha. E o que significa isso nas nossas vidas? Procrastinação. A gente procrastina ou não? Daqui a pouco eu respondo. Uma vez chegou um filho e o pai estava lendo jornal no domingo de manhã, lá, sentado no sofá. Aí chega o filho, pai, eu ouvi uma palavra na escola. Procrastinação. Não, você pode me explicar o que é? E aí o pai, naquele bode, falou, amanhã eu te falo. Ele já tinha falado naquela hora. Já respondeu de outro jeito. Então, a terceira característica que mostra nesse verso é a procrastinação. Se a gente somar essas três coisas, quem é o rei das nossas vidas? A mente. Drutarastra representa a nossa mente. A guerra principal é contra a mente. A gente tem desejos, negatividades, a gente tem esses 100 cáuravas. Mas se você cuidar da sua mente, está tudo resolvido. Não é uma luta com cada um deles. Mas se você cuidar do rei... Todo mundo já jogou xadrez? Qual é a meta? Você dá um checkmate ali, acabou. Enquanto isso, você vai ficar lutando para lá e para cá. Mas é o rei. A mente é o rei. A nossa mente é cega? É. Por enquanto é. A gente sai andando, tropeçando para todo lado. Fala o que não deve, come o que não deve, compra o que não deve, usa o que não deve. Não precisa seguir muito em frente com isso. Vamos entender. Por que 100? Os filhos de Drutarastra eram 100. Por que vocês acham esse 100? O Guruji me explicou uma conta para a gente. Um rei. Quantos sentidos a gente tem? Quantos órgãos a gente tem de sentidos? Mais 5 órgãos de ação. São 10. Um rei vezes 10 órgãos. 5 sentidos, 5 de ação. E aí, quantas direções a gente tem? Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste. Sudeste, sudoeste e alto e baixo. Quanto dá isso? 10. Alguns falam alto e baixo, outros falam dentro e fora. Mas são 10. Então, como dá as contas? Um rei, uma mente. Se utilizando dos 10 órgãos de ação e de percepção para ir para fora. e indo para todas as direções. Qual o resultado? 100 cáuravas. A mente se utilizando disso, dá a luz a 100 filhos. Certo? 5 órgãos de ação e 5 de percepção. Depois, 10 direções. Da rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste, dentro e fora ou cima e embaixo. 10. A sua mente vai se utilizar dos órgãos de ação e de percepção para se mover nessas 10 direções. Isso dá 100. Isso é os cáuravas. Certo? Claro? Reconhecem? Essa guerra é nossa. Não é uma escritura, não é um livrinho bonitinho que aconteceu 5 mil anos. É absolutamente a nossa existência. Sem tirar uma vírgula. E se a gente não reconhece isso, a gente fica só estudando os versos. Ah, é tão bonito. Qual a utilidade? A gente precisa entender o porquê a gente está fazendo isso. E aqui, Dhritarashtra falou, Dharma Kshetre, Kuru Kshetre. Então, tem... Esse campo chama Dharma Kshetra, Kuru Kshetra e Dharma Kshetra, Kuru Kshetra. O que é Dharma? Dharma é moral, virtudes, princípios, valores. Onde é o campo desses princípios e valores nas nossas vidas? Das sobrancelhas para cima, lá dentro é Dharma Kshetra, o nosso campo de virtudes. Onde é Kuru Kshetra? Kuru significa fazer. Onde é o campo da ação? Sobrancelhas para baixo, porque tem os sentidos. Para fora. E onde é a união desses dois? Dharma Kshetra e Kuru Kshetra? Dentro, na coluna. O nosso campo de batalha é aqui dentro. Qual que é o princípio do nosso caminho espiritual? A gente está tentando trazer a nossa energia vital, a nossa força para dentro da coluna. Para que ela suba e se conecta com o divino. E os Kauravas estão tentando levar a gente para baixo e para fora. Então, aqui é Dharma Kshetra, Kuru Kshetra. A batalha entre ir para baixo, Kuru Kshetra, ou para cima, Dharma Kshetra. E esse Sushumna é essa ligação entre Dharma Kshetra e Kuru Kshetra. Dharma Kshetra aqui para fora, Kuru Kshetra daqui para baixo, para fora. E Dharma Kshetra, Kuru Kshetra, tudo isso aqui na coluna. Ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Ou um milhão delas? Sushumna é o quê? Sushumna, a gente tem três canais de energia. Um que chama Ida, que te faz letárgico. E quando essa energia flui mais do lado esquerdo do seu corpo. Quando a sua narina esquerda está mais ativa, o ar está fluindo mais na narina esquerda, Ida está ativo. A energia está fluindo nesse canal. E a gente fica letárgico. Meio no bode, com procrastinação, com depressão, mais inércia. Quando passa por Pingala, que é o canal da direita, o ar flui mais na sua narina direita e você está mais ativo, mais enérgico. Proativo. Emotivo. E quando a energia flui mais pelo Sushumna, que é o canal do meio, a gente está equilibrado. E o ar flui de uma maneira igual nas duas narinas. Mas então não é a guerra. A guerra é o Dharmakshetra, Kurukshetra, é o caminho pelo qual a gente vai alcançar Dharmakshetra. A guerra é levar a sua energia, a sua atenção, o seu prana, para Sushumna. Para... Chegar em Dharmakshetra. Entendeu? A guerra é o processo de trazer isso para dentro. A nossa energia está... Para vocês terem uma ideia dessa guerra. Normalmente, uma pessoa que não se esforça, 45 minutos em ida, letárgico, 45 minutos hiperativo e extrovertido e 6 minutos equilibrado. Então, de 24 horas, se a gente fizer as contas, quanto tempo a gente está equilibrado e quanto tempo a gente está desequilibrado, ou para baixo ou para cima? Muito mais. Então, o que é a guerra? Trazer esse equilíbrio para mais e mais tempo nas nossas vidas. E esse equilíbrio vai acontecer quando a gente, através da meditação, conseguir trazer cada vez mais a nossa energia fluindo pelo Sushumna e ascendendo para Dharmakshetra, para o reino dos céus. Ficou claro? Então, e quando a gente faz a respiração da base, do corpo, do corpo, da base, pode também tentar entregar a meditação. Bem que eu estou. Não é sentido, né? Para levar lá para o fundo do palácio e ao mesmo tempo... Muito legal. Quando você... A gente está fazendo pranayama. A gente leva a nossa respiração subindo e descendo. Então, aqui é o Dharmakshetra. Quando você leva a sua respiração daqui para os chakras, você está levando o quê? Pureza no palácio. E quando você está levando a sua respiração daqui do palácio para cima, você está purificando, você está oferecendo para o divino suas impurezas. E o meio para isso é Sushumna. É Dharmakshetra, Kurukshetra. A gente precisa de integração. A gente precisa de integração. Porque a pergunta é... Dá para a gente viver só em Dharmakshetra? Dá para a gente viver sem estar no palácio ou não? Onde dá? Se você falar agora, vou morar em uma caverna nos Himalaias. Ainda lá vai ser palácio ou não? Vai até a mente. Vai? A mente vai junto. Não tem como você abandonar. Você tem que usar os cinco chakras. Você tem que viver nesse palácio. Você tem que viver no mundo e lutar. Darmakshetra, Kurukshetra. Mas o segredo é usar Dharmakshetra, Kurukshetra. A estrada real para fazer essa conexão com Dharmakshetra, Kurukshetra. Viva no mundo, mas não esquece do seu Dharma, dos seus princípios, dos valores, das qualidades divinas. Se você viver só aqui, você vira um Kaurava. Não é que você é mais torturado. Você é um Kaurava. Mas se você conectar Dharmakshetra e Kurukshetra, maravilha. Esse é o segredo para viver. Dharmakshetra é Ya e Kurukshetra é Kri. O que é Kriya? Conecta Dharmakshetra com Kurukshetra. E aí vai dar tudo certo. Claro? Vamos a mais uns versos. Agora, nós vamos entender o poder desse exército inimigo. Verso 12. Página 25. Nós vamos ler o 12, o 13 e o 12 e o 13. Nós vamos ler. Começa na página 25, o último verso. Tasyasanjanayanharsham. Kuruvruddhapitamah. Simhanadanvinadhyo. Simhanadanvinadhyo. Shankandatmopratapavam. Nós vamos para o 13, depois alguém lê direto os dois. Tata-xankas-cha-beri-ascha, panavana-kago-mukaha, sahasai-bhabhyahanyanta, sashabdastumulobhavata, Juliana Má, quer ler o doze? Então, pode continuar. Então, aqui, antes da guerra, Duryodhana, que era o filho mais velho do rei, ele estava muito inseguro. O exército dos Kauravas era gigantescamente maior do que dos Pandavas. Não só o número deles, mas o número de poderio militar deles era, no mínimo, dez vezes maior do que dos Pandavas. Só que ele olhou, a organização do exército dele estava um caos. E quando ele olhou para os Pandavas, um exército muito menor, completamente organizado, parecia muito maior. Então, Duryodhana ficou preocupado. E aí, Bhishma, que era o mais velho, tio avô de toda a linhagem, a dinastia, vendo a preocupação, ele falou, eu vou dar uma animada nele. E aí, ele soprou a concha dele, que fez um barulho terrível. E quando ele soprou, os outros dos Kauravas pensaram que a guerra tinha começado. E aí, eles começaram a fazer ruído. Mas se a gente ver nesse verso 13, um foi tambor, outro tímpano, outro chifre de vaca. Eles estavam fazendo o quê? Era um ruído, era uma bagunça. É igual você pegar umas crianças pequenas e falar, agora nós vamos fazer uma banda aqui. Sai tocando isso aí. Então, eles fizeram esses ruídos e começaram a bater. Então, aqui fala, gerando um tremendo som. Fez muito barulho e desordenado. A gente percebe isso nas nossas vidas ou não? Tem um tremendo som aqui ou não? Tem? Som do quê? Som dos pensamentos. Um desejo pra cá, uma outra tristeza pra lá, uma outra vontade pra lá, um outro medo pra cá, uma outra... É um ruído o tempo inteiro. Esse negócio não para. Sim ou não? Os caravos estão lá, batucando pra lá e pra cá. O tempo inteiro. Tanto que quase ninguém consegue ficar um minuto sem ter alguma coisa nas mãos pra se distrair. Pega uma pessoa normal do dia a dia, extrovertida e fala, agora, ó, me dá seus 15 celulares agora, você vai ficar cinco minutos sem fazer nada. A pessoa se joga num prédio se você fizer isso. Por quê? Quem consegue ficar ouvindo esses caravos lá dentro batucando? Só que o que acontece? Se distrair e não perceber os caravos é a solução ou não? Eles vão deixar de batucar se você usar os seus 15 celulares? Ou se você ficar só falando pelos cotovelos? Ou fazer o máximo pra se distrair? Eles vão parar? Não, eles estão piorando. Porque o que acontece? Quando você vai pra fora, você só tá trazendo mais aliado pra eles. Mais desejo, mais ansiedade, mais agitação. O batuque tá aumentando. E uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se deparar com isso. Mesmo se você não quiser nessa vida. Eles vão crescendo. Uma hora você vai ter que olhar. Por isso que o Gurudev fala, caminho espiritual não é para covardes. Primeiro de tudo, você vai ter que olhar e falar, sim, esses miseráveis estão aqui arrebentando com a minha vida. Quando a gente fala de meditação, a gente já vai, Pedro Baba. Quando a gente fala de meditação, pra maioria das pessoas que nunca tiveram acesso a isso, elas falam, impossível. Eu não vou conseguir ficar sem pensar. Porque na hora, já lembra aqui dos caravos. Então, a gente sabe da existência deles. Ou você ignora eles e tenta viver, ou você olha pra eles e elimina. Certo? Então, o ruído lá dentro são essas conchas, esse negócio todo aqui. Ficou claro? Oi, Pedro Baba. Invadem nossos sonhos. No sonho principalmente. Quando você está acordado, quando está acordado, você tem um pouco de controle ainda. Você consegue controlar às vezes o que você vai falar, o que você vai comer. Mas quando você dorme, eles falam, agora vamos. Ele se entregou lá, agora vamos aumentar o batuque. e às vezes o som se transforma até no externo. É o cáuravas também. Se o seu marido ou seu seu namorado ronca, é o cáurava aquela hora. Não dá culpa no seu marido. É o cáurava dentro dele. Ora por ele pra eliminar o cáurava. Não é culpa dele. E isso pode ser desculpa pra esposa também falar, desculpa, eu não tenho controle. Os cáuravas à noite. O tempo inteiro. Dois momentos onde os cáuravas não estão atuando. Quando? Sono profundo e? Meditação profunda. Mas no sono profundo, os cáuravas estão só descansando e reenergizando. A hora que você acorda, eles estão com a corda toda também. Só que na meditação profunda, eles estão sendo eliminados. Vamos pro outro lado agora. O verso 14. O verso 14. Pedro Babá, quer ler? Pedro Babá, quer ler? Vamos, só mais esse verso aqui. O próximo. Parchado. Panchajanyantrashikesho Víjai Andraja Kumti Putra Yudhisthira Nakula Sahadevasca Sugosha Manipushpako Pode ler Pedro Bala Denominada Você teve pouco nome, né? Pegou no seu pé, isso aí é para se libertar de karma, né? Para você ler. Qual a diferença que vocês perceberam? Aqui é o lado dos pândavas. O primeiro que soprou foi Krishna. E os outros todos depois sopraram. Qual a diferença que vocês veem entre pândavas e kauravas na hora da manifestação? A harmonia. Harmonia. Mas por quê? Aqui só foi concha, mais nada. Todos sopraram concha. O que significa para nós esse soprar de concha? O que significa Krishna soprar na concha? Isso faz parte da nossa prática. O som do on. Então, aqui é a primeira solução para a eliminação dos kauravas. E é? Escuta o som divino. Escuta a flauta de Krishna. A concha de Krishna. E quando ele começar e você se conectar com ele, as outras conchas dos pândavas também vão tocar. Ou seja, quanto mais você escutar o som divino interior, mais sua mente vai ficar calma. E mais as qualidades divinas e positivas que representam os pândavas vão aflorar na sua vida. Tem uma escritura só sobre o on, que fala que o ato de escutar o som divino te leva para a realização. Tem práticas espirituais que se baseiam somente no escutar o som para a realização. E esse é o soprar. Hã? Deve ter. Mas eu não vou te passar. Por quê? Mas essa é a nossa estratégia. Escuta o som divino. Se concentra mais. Por que o som está tão estridente que parece um escala? Porque o Krishna viu que você está tão distraída que ele precisa soprar mais forte. Fala, olha essa Vilma indo para lá e para cá. Agora eu preciso chamar ela. Então, se ele soprar só o somzinho, você não vai escutar. Então, ele precisa dar um grito. Ah, que grito. É, né? Escuta. E aí tem pessoas, por exemplo, a gente estava no Ashton quinta-feira, chegou um criavan para falar com a gente. Ele falou assim, ó. Falei, tudo bem? Faz tempo que a gente se vê, está meditando. Ele falou, estava. Falei, já vem boba. Eu estava indo tão bem. Aí, de repente, um dia eu fui num show, alguma coisa, um som alto. E depois desse som, ficou um negócio estridente no meu ouvido. E a partir de lá, eu perdi a motivação para meditar. Primeiro que tudo é uma desculpa para a gente não meditar. E ele falou, aquele negócio ficou estridente o tempo inteiro. A minha única ideia era, eu preciso me distrair o máximo possível para não escutar esse barulho. Quem estava ganhando, os pândabas ou os cáurabas? E quem era um cáurabas junto com ele? O médico. Falou, se distrai para não ouvir esse som. Puxa vida. Aí a gente falou para ele, sabe o que é isso? É o som divino. Como é possível? Tão ruim. Falei, o ruim é a sua impressão dele. Não é que é o som. Só que você está tão apavorado com aquilo, que você não sabe o que é, que é a sua mente, o drutarastra, está te dando todo tipo de ideia, todo tipo de preocupação. Mas isso é o som divino. Então se concentra nele e aceita ele, que você vai ver o que vai acontecer. O som divino. Ele varia. Porque às vezes a gente está mais concentrado, às vezes a gente está menos. Mas escuta ele. Não importa como seja. Forte, fraco, bom, ruim, sino, grilo, alta tensão. Concentra a sua atenção nele. E vai fazer muita diferença na sua vida. Certo? Claro? Claro? Quando a gente vai fazer as fracas, geralmente, vai lá, abatado, e tal. Quando eu vou com tudo lá. Chega o primeiro, porque a gente vive. Então, eu vou meditar de acordo. Seria interessante se a gente começasse a meditar, com a gente que vai meditar, assim, 5 minutos. Se está mal, se está na casa, depois fazer o on, e aí iniciar as práticas. Esse ato nosso, no começo da meditação, a gente não pode falar muito sobre técnica, porque também está aberto. Mas quando a gente leva a nossa atenção para os chakras, e com respiração, como é a nossa respiração? Quando a gente está se concentrando nos chakras. Alguém lembra ou não? Consciente. Normal e consciente. Então, o ato de, no começo da meditação, levar a atenção para cada chakra e observar a sua respiração é começar a trazer a sua atenção para dentro, para você conseguir entrar no processo meditativo. Então, quanto mais a gente estiver preparado para meditar, melhor. Porque pensa, às vezes você está ensandecido em algum lugar, e aí você chega e fala, vou meditar agora. É tipo sair do gelo e ir para o fogo. É uma fricção, é um negócio. Aí você vai fechar o olho e como vai ficar, né? Aí é nessas horas que você percebe claramente a batalha também, né? Fala, Jesus, vai explodir minha cabeça se eu ficar. Tem pessoas que até na meditação guiada não aguentam a batalha. A gente fala, fecha os olhos. Aí a pessoa fica assim. Você ri? Vocês riem? Eu vou tirar foto. E o que é isso? É os cáuravas. Kuru, faça. Até na meditação. Olha para aquilo. Olha para quem está roncando. Olha para quem chegou atrasado. Olha para quem está fazendo barulho. Olha para ver se está todo mundo fazendo certo. Olha para ver se tem alguém fazendo alguma técnica especial. É, vocês riem, né? Duvido que ninguém nunca tenha aberto o olho da gente. Todo mundo. Então, esse é o que? Os curus. A gente tem um propósito assim. A hora que a gente começa a meditar, ela não acha só um caso muito extremo ou a gente levanta. Mesmo se tocar o telefone, a campainha ou alguém chama. Não importa. Eu já contei essa história algumas vezes, mas eram os cáuravas me atacando. Eu estava sozinho no Asha. Antes desse Asha. No outro, quando eu morava sozinho. E aí, eu meditando, começou a tocar o telefone. Eu falei, pode esquecer. Aí parou. Tocou de novo. Eu falei, ainda não vou, mas será que é alguma coisa? Parou. Terceira vez. Tocou, falei, é alguma coisa muito séria. Tocou a quarta vez. Quando tocou a primeira vez nessa quarta série, eu pulei, dei um salto mortal da minha postura de meditação e fui atender. Quando eu atendi, era uma gravação do Magazine Luiza. Além de me tirarem da meditação, eles estavam rindo na minha cara, os cáuravas. Falaram, aí, conseguimos, aí, palhaço. Muito bom. Parabéns. Vitória. Ou seja, esse barulho todo, desses versos 12 e 13. Falaram, vai lá. Falei, quero ver alguém me pegar. E ainda bem que não tinha ninguém olhando para aquela lástima que aconteceu. Mas prestem atenção e vocês vão conhecer cada vez mais os cáuravas na vida de vocês. E conhecê-los é essencial para a gente lutar. Se você não conhece o seu inimigo, como você vai lutar? Mas é a gente que tem a coragem, porque você descobre que você criou tudo isso. É. Se você criou tudo, você também vai desfazer. Porque vocês criaram, os mestres falam, vocês criaram e só vocês podem mudar. É só o querer. Então, o primeiro passo dessa guerra é conhecê-los. Por isso que no capítulo 1, nesses primeiros versos, começa essa sopração de concha e esse negócio. Duriodana representa o ego. A gente não vai passar em todos os versos do 1, mas ele começa a olhar os exércitos. Ele olha para o dele, que tinha maior número, tinha todos os generais, e ainda assim ele estava inseguro. Ainda assim ele estava nervoso, ele começa a irritar o próprio exército, e ele começa a ficar ansioso. É o ego. O ego está sempre inseguro. Porque o ego, na verdade, ele não é real. Então, ele está sempre perto de perder a existência. Então, ele precisa de posses, ele precisa de apego, ele precisa de tudo isso para sobreviver. Mas tudo isso é temporário, então ele está sempre inseguro, como o Duriodana. Uma pessoa que tem muito ego, ela está sempre insegura. Chamado o quê? Talvez deve ser baseado nisso Eles descrevem as formações No Mahabharata é tudo descrito detalhado É dito que Essas escrituras sagradas Por exemplo, a Bhagavad Gita Ela tem sete níveis de interpretação De profundidade Então você pode entender Como um texto histórico Então as pessoas também Se aproximam disso de maneiras diferentes Uma quer saber O histórico, então ela fala Ai que legal, eu vou visitar Porque existiu o Dharmakshetra É perto de Delhi Então Uma pode ter um interesse somente histórico Falar assim Eu vou visitar onde foi o campo de batalha Eu vou ver onde era Rastinapura Eu vou ver isso e aquilo Outras falam Puxa, esses personagens existiram Eu vou pesquisar Eu quero a foto Eu quero a referência E vai buscar isso E outras falam O que significa isso? E as pessoas que buscam O que significa isso Ainda tem sete níveis Camadas E os nossos mestres Começando por Lahiri Mahachaya Por meditação profunda Começaram a destrinchar isso E entender o significado mais profundo E uma aplicação absolutamente prática Nas nossas vidas Então eles converteram essa Todo esse texto histórico Nessa interpretação metafórica Profunda e aplicável Nas nossas vidas Então veio Essas interpretações Vieram através de uma meditação profunda Porque o que eles falam? Que a Bhagavad Gita Ou qualquer outra escritura Se revela Para uma pessoa sincera E que busca com sinceridade E que se conecta com ela Então Não é só ler e decorar Mas se você tem uma atitude correta Perante a ela E se você ler E junto com a leitura Você medita Ela vai se revelar para você Os versos começam a se abrir para você O Guruji escreveu No Torá, Bíblia e Crioga Que ele fez Ele falou Isso aqui que eu estou colocando para vocês Não veio nada de mim Tudo isso é fruto da minha meditação Ele lia um pouquinho E quando ele ia meditar Isso começava a sair, a brotar Então a escritura começa a se revelar Para quem sinceramente se conecta E tem uma atitude correta Com relação a ela Certo? Com atitude de oração Sabe? Com essa entrega Como se fosse a sua mãe divina mesmo Que falava Eu quero conhecer Eu quero entender a verdade Leia O que os nossos mestres recomendam? Pega um verso desse por dia Escreve num papelzinho E mantém no seu bolso Aí durante o dia Lê Deixa lá Você vai ver o que vai acontecer Ela começa a sair Algumas coisas começam a sair Claro, pega outras referências Mas também tenta entender Tenta se conectar e trazer a sua interpretação Compreensão O Gurudev ia dar aula sobre a Gita E aí ele pegava um verso e falava No dia seguinte o mesmo verso era completamente diferente Aí o Gurudev falava Aí o Gurudev falava Gurudev falava Você esqueceu? Ele falou não Mudou minha compreensão De um dia pro outro Era uma visão diferente do verso Porque é muito profundo Certo? Então é uma conexão Tem uma história do Swami Chaitanya Mahaprabhu Que ele tava um dia passando e ele sabia que aquela pessoa que estava com a Gita era iletrado. E não só iletrado, que ele estava com a Gita de ponta cabeça. E aí ele estava com o dedo assim. E o que acontece? Ele estava chorando. E aí Chaitanya Mahaprabhu falou, talvez, sei lá, não sei o que está acontecendo, vamos ver se ele realmente é sincero. Ele foi fazer um teste, falou, meu filho, o que está acontecendo? Ele falou, eu estou vendo a Gita. Ele falou, mas duas coisas. Primeiro, você não sabe ler. E segundo, ela está de ponta cabeça. E ele falou, é por isso que eu não falei. Ele estava chorando e com humildade toda, ele falou, mas por isso que eu falei que eu não estou lendo, eu estou vendo. Ele falou, como assim? Ele chorando ainda falou assim, quando eu passo o dedo no verso, aparece a imagem do que está escrito lá. Eu estou vendo a guerra. Então, ele passava a mão no verso e aparecia, Bhishma soprano a concha, aparecia Krishna soprano a concha. Conexão. Então, não é só a teoria, mas é a nossa intenção, a nossa atitude ao se conectar com a Escritura que vale muito também. Certo? Conexão. Conexão. o que você está fazendo que traz um pouco das técnicas, né? bem assim, você passa no primeiro momento olhando o chakra, você está ali, vendo os seus adversários mesmo, você está olhando, subindo, você está contando com o grupo para o grupo das pontes dele ajudar ele. Muito legal. Isso que eu estou falando, as coisas vêm, a gente está reunido falando da Gita, começam a surgir esses insights, isso é muito legal, isso é lindo, porque a gente começa a se conectar de verdade. Essa escritura, ela é individual praticamente. Você lê, você pode transformá-la na sua própria vida. Muito legal. Certo? Durante a Gita inteira, fala muito sobre Kriya Yoga, das técnicas, da execução, de tudo. Vamos ver se a gente dá tempo. 700 versos para um dia e meio é muita coisa. Agora, nós vamos para a última reflexão dessa primeira aula. que é esse verso 14 que o Pedro Baba já leu, que ele fala, então, o senhor Krishna e Arjuna, sentados em sua carruagem, lindamente decorada e puxada por cavalos brancos. Dali eles sopraram as conchas. Então, aqui, o meio da batalha, o meio pelo qual Krishna e Arjuna estão na batalha é uma carruagem. puxada por cavalos brancos. Então, a gente já entendeu que a gente está no campo de batalha, a gente já entendeu os cáurabas, a gente já entendeu os pândabas, a gente já entendeu Dhruttarastra, a gente já entendeu Dharmakshetra, Kurukshetra. O que significa essa carruagem? Qual é a carruagem onde Krishna e Arjuna estão sentados? O corpo? A mente? E agora, hein? No Kata Upanishad, que é uma escritura védica, fala que a carruagem é o corpo. Quem são os cavalos? Cinco sentidos, os cinco cavalos. Os cavalos puxam a carruagem, os sentidos te levam para andar. Seus cavalos estão controlados ou arredios? Chucros. Para onde seus sentidos estão te levando? Para a harmonia ou cada um para um lado, um querendo para trás, outro empinando. imagina, começa a fazer, começa a visualizar a sua própria carruagem e vê como ela está. Se ela está mais parecida com a de Krishna e Arjuna, com seus lindos cavalos brancos, ou ela está desgovernada e chacoalhando para lá e para cá. E o que é a rédea? Segundo Kata Upanishad, qual é a rédea? O que controla os sentidos? A mente. Teoricamente. Ela deveria controlar. E aí, no Kata Upanishad, aqui a gente tem Krishna e Arjuna. Então, a gente tem o condutor da carruagem e aquele que está sendo conduzido na carruagem. Ou o guerreiro. Quem segura a rédea? Então, quem representa o condutor da carruagem? Quem controla a mente? A mente controla os sentidos. Quem controla a mente? intelecto. No próprio verso da Bhagavad Gita fala, a mente é mais poderosa que os sentidos e o intelecto é mais poderoso do que a mente. Então, o condutor, quem está segurando a rédea é o intelecto. E quem é o conduzido? Quem está nessa carruagem que compõe o corpo, a carruagem, os sentidos, os cavalos e a mente, a rédea e o intelecto? Quem está passeando nessa carruagem com esses cavalos e rédea? A alma. A alma está passeando nessa carruagem. Isso é a descrição do Kata Upanishad. Mas se a gente voltar para a Bhagavad Gita, quem está segurando a rédea? Krishna estava segurando a rédea. Krishna se tornou o condutor da carruagem de Arjuna. Mas Arjuna, na verdade, representa o intelecto e Krishna representa quem? A alma. Krishna é a manifestação divina, certo? Na história, o Arjuna estava conduzindo. Eu procuro não, não, Krishna. Na parte da tarde de hoje, nós vamos falar sobre Arjuna e entender isso. Mas Krishna estava segurando a rédea e Arjuna estava sendo conduzido. Por que essa diferença? Como pode ser que a alma agora conduz? Na sua vida, quem conduz a sua carruagem? A alma ou o intelecto? O intelecto também. Eu deixei tudo de olho para regar. É? Certeza? Bom, eu negocii. Está negociando ainda, quando você faz algo dentro de você. Você fala foi Deus que fez ou você fala eu fiz? Eu, né? A gente pode às vezes lembrar ou falar graças a Deus ou você coloca um adesivo no seu carro presente de Deus. Mas a gente pensa ainda, eu faço. Porque intelectualmente você está tomando as decisões e você se conecta ainda com essa individualidade de fazer. Quando Krishna vai cuidar da sua carruagem? Quando ele vai assumir as rédeas? Quando você der para ele. Krishna está querendo conduzir a rédea da sua vida, da sua carruagem. Mas você fala o quê? Não, eu sei. Eu estou indo muito para o aeroporto agora. E aí várias vezes eu vejo as criancinhas brigando com os pais para carregar as malas grandes. Ou para carregar ou para na esteira pegar a mala. Os pais estão lá para carregar. Mas a criança fala, não, eu quero, eu quero. A mala é quase maior que ela. Se ela pegar aquilo lá, ela vai cair em cima dela. Se ela for mexer na esteira, ela é capaz de ir junto com a mala. Mas ainda assim, não, eu sei, eu faço, eu sei qual que é. O pai fala, tá bom, você quer, então vai lá. A gente faz a mesma coisa. Deus está pronto para conduzir, pedindo a rédea da nossa carruagem para falar, senta ali atrás e eu te conduzo e aí você faz o resto. Então, o que significa isso? Entrega. A pergunta é, vocês querem entregar a rédea das suas carruagens ou não? Sim, mas esse desejo é sincero ou não? Ainda não, porque se fosse, a gente entregava. Então, a gente ora e medita, fala, Deus, cuida da minha vida, essa vida é sua. Aí, quando você abre os olhos, você lembra disso? Você continua falando, eu faço, a gente volta a ser arrogante, volta a ser egoísta, volta a ser inseguro. Deus que cuida da minha vida. Aí, eu tenho medo, vai dar certo isso ou não, eu vou ficar doente ou não, eu vou ganhar dinheiro ou não, alguém vai morrer ou não, como vai ser o meu amanhã, isso é entrega? Então, a gente está tentando, não estou falando que isso é mal, a gente tem que seguir em direção a isso, mas não pensa que já está entregue, porque você fala na meditação, você está orando, a gente, tomei, vai matar a nossa oração da noite, você é tudo para mim, você é meu amigo, meu companheiro, mas isso tem que ser aplicado, tem que ser treinado, quanto eu entrego e quanto eu puxo a rédea de volta? Oi, Juliana Márcio. Entregar as rédeas para a Krishna, de alguma forma, tem a dúvida de silêncio ou não? o que vocês acham? Se você entregou realmente as rédeas da sua carruagem para Krishna, porque você sabe que ele vai cuidar e sabe o que é o melhor para a sua vida, para a sua carruagem, ele vai te levar pela melhor estrada ou pelo caminho mais rápido. Mesmo se ele passar às vezes numa estrada esburacada, você sabe que ele é o melhor condutor, você não vai se preocupar. Ainda assim, você vai falar, está chacoalhando um pouco, mas esse deve ser o melhor caminho mais curto. Não é? É diferente. Se acontece uma situação para você desagradável, algum problema, algum desafio, resiliência é falar assim, aceitação ou confiança da rédea é falar assim, isso veio de Deus também. Ele quer o melhor para mim, ele está cuidando da minha vida. Então, até mesmo esse desafio, esse momento é para eu crescer, é para eu fazer diferente e me transformar. Então, eu aceito e vou seguir. Mas eu desistir e falar assim, é muito, não dá, isso aqui não vai dar certo, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu não aguento e pular da carruagem. É diferente. Aceitação com desistência é completamente diferente. Entrega é um sinônimo de extrema força, coragem e desistência é um sinal de extrema fraqueza e insegurança. É o oposto. Deu para entender? Eu tenho que trabalhar com muita confiança. Todos. Todos. Quando eu passei a confiar mais, está ficando mais fácil. E prestem atenção, você entrega a rédea por um momento, depois fala, me dá de novo. essa parte eu vou, aqui eu sei. É normal, a gente puxa, pega, puxa e pega. Oi, Anamá. Que já entregou? Faz parte também. A gente tem que treinar. A gente tem que treinar. gradualmente entregar. Faz parte de ego. Vai estar no meio. Não dá para você se libertar do ego e ter uma entrega pura e completa. Mas não liga muito para o ego. Liga para entregar. Mesmo se você perceber que o seu ego está no meio daquela entrega, pelo menos a gente está se esforçando. Pelo menos a gente está indo em direção a... Deixa ele lá. Daqui a pouco ele começa a desaparecer. quando você percebe, se uma coisa eu sou direito não foi do que você fez, mas foi que não interessa de Deus. Quando você percebe... Quando você faz uma coisa, aí ele vai falar que eu sei por uma interessa. no começo, pelo nosso grau de consciência, você não vai ter tanta clareza no começo. Mas qual é o principal? Sempre oferece para Deus. Seu ego vai sempre se meter nessa entrega das rédeas. Mas oferece para Deus e fala Deus, eu não sei o que é certo ou o que é errado para fazer, mas eu te ofereço. Por favor, conduz meu intelecto, minha mente, conduz meus sentidos para algo correto. Então, não dá para você ter sempre clareza e falar assim, esse foi meu ego, esse foi Deus. No fundo, sempre é Deus. E o ego tentando se meter no meio. Mas, por enquanto, não se preocupa muito com isso e falar esse foi Deus, esse não foi. Vai chegar alguns momentos onde você vai sentir claramente, isso não veio de mim. Isso veio de um lugar diferente, veio de uma fonte. Essa decisão, essa atitude, ou essas palavras vieram de algum lugar diferente. Mas a nossa atitude principal não é se preocupar se isso veio de lá ou daqui. Porque o nosso ego, por enquanto, vai estar sempre tornando adulterada a nossa percepção divina, a nossa ação através de Deus. Ora, sempre oferece para Deus. Fala, Deus, meu ego é gigantesco ainda, a minha capacidade de compreender é finita por causa desse ego, dessa contração, mas guia você, eu te ofereço essa ação. E aí não se preocupa mais se é ele ou se é o ego, faça. Mas oferece, sempre vai se conectando e gradualmente essa conexão vai te deixar mais fluindo por Deus do que pelo ego. Mas não se preocupa muito onde você está agora e suas atividades foram disso ou daquilo. Segue fazendo, segue oferecendo, segue entregando. O importante é entregar, é essa atitude de entregar, de fazer. Porque senão a gente trava. Você começa a perceber que tudo vem do seu ego e aí você vai falar não vou mais fazer. Ih, meu ego vai atrapalhar. O que que eu... Esquece. Não deem muita atenção para o seu ego. A maioria das pessoas ficam pensando meu ego é muito grande, ai, o meu ego... Isso é normal. O ego vai existir até a sua realização completa. Mas se você fica o tempo inteiro pensando no ego ou se você deixa de fazer coisas por causa do ego, ele está vencendo e ele está engordando. Saiba que ele existe e oferece para Deus. Oferece até o seu ego para Deus. Fala, Deus, vou te oferecer o meu maior presente, o meu maior bem, que é o ego. Toma, ó. Eu não consigo nem carregar. Você pega aqui o seu pacote. Certo? Oferece para Deus mesmo a decisão errada e fala assim, a partir da próxima eu vou lembrar de você e te oferecer. E aí não é mais a sua decisão errada é dele. Isso é entrega. Fala, Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer agora, mas eu tenho que fazer algo. Então, eu vou te oferecer e você me guia. Treina. Treina. Não usar isso como desculpa para fazer coisa errada, mas tem que ser sincero. não dar vazão aos seus desejos, aos seus devaneios e falar assim, foi Deus. Mas com sinceridade, querer que ele faça parte da sua vida, querer que ele conduza as rédeas da sua carruagem e mesmo fazendo errado, relaxa e fica com a consciência tranquila. Certo? Krishna, querendo ou não, está cuidando da sua carruagem? Na história da Mahabharata, quando acabava, a guerra tinha um intervalo, quando chegava a anoitecer, a guerra parava. E aí, eles iam para seus acampamentos e os Kauravas e os Pandavas se reuniam e faziam satsanga. Comiam, conversavam, iam dormir, porque tinham que se recuperar. E Krishna fazia o quê? Pegava a carruagem com os cavalos, levava para o coxo, lá para o parque, e, primeiro, limpava a carruagem que estava cheia de sangue por causa da guerra. Arrumava as rodas, consertava, lavava os cavalos, dava comida e água para os cavalos e deixava zerado. Quando o sol começava a raiar um pouco antes, ele tinha que estar pronto para ir buscar o Arjuna. Deus não faz isso com a sua carruagem ou não? O dia inteiro a gente esquece dele. Arjuna não lembrava que era Krishna. Ele pensava que era só o condutor da carruagem. E sabe como era a condução da carruagem? Para falar para qual direção seguir, o Arjuna tinha que pisar nas costas de Krishna. Então, se era para a direita, ele põe o pé nas costas de Krishna, porque o conduzido ficava mais alto. Então, durante o dia inteiro, o Krishna era só o condutor da carruagem. Leva a minha carruagem para a direita, para a esquerda. E à noite, enquanto Arjuna estava roncando, Krishna estava limpando e preparando a carruagem, deixando os cavalos descansar para o dia seguinte. A gente tem isso nas nossas vidas ou não? O dia inteiro a gente está com a nossa carruagem, passando nas buraqueiras, fazendo todo tipo de coisas, extroversão, deixando nossos sentidos exauridos, não? Nossos cavalos estão acabados chegando no final do dia. A nossa mente já está e aí você vai dormir. Krishna está lá ou não? Fazendo o quê? Respirando em você. Você está roncando, você não lembra mais de guerra, nada. Krishna está respirando em você. E com a presença da alma Krishna e da respiração da manifestação de Krishna, ele está cuidando dos seus cavalos, seus sentidos estão se recuperando, a sua mente está descansando, a sua carruagem em corpo está rejuvenescendo. Por quê? Porque Krishna, enquanto você dorme, ele está cuidando da sua carruagem, ele nunca dorme. Ele está 24 horas cuidando de você. Sim ou não? Então ele já está cuidando das nossas vidas. O ato é conscientemente aceitar isso. Krishna, leva. Certo? Deu para entender? vamos encerrar por aqui e a gente vai continuar a tarde. Vamos fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus, agradecendo aos mestres por essas bênçãos, por essa clareza. nós somos tão afortunados de entender que a Bhagavad Gita é a nossa própria existência. Todos esses personagens não são somente seres históricos, mas eles estão agora aqui, presente em nós. Essa batalha é viva e atual. que a gente tenha mais clareza para viver, que a gente tenha mais consciência dessa batalha e que a gente possa com força, com coragem, com motivação, se posicionar e vencer. Lembra, a gente tem a presença dele, de Krishna, cuidando de tudo. para aqueles que confiam, para aqueles que se conectam, para aqueles que estão dispostos, essa batalha já está vencida. Depende de cada um de nós. Como a gente quer viver? Torturados com esse sofrimento, com esse lastro de negatividades por vidas e vidas ou uma vida pura, divina, conectada com Deus, com alegria, com paz e com sucesso em todas as áreas. dependem de cada um de nós. Depende do seu desejo sincero de mudar. A gente tem tudo nas mãos. Observe um pouquinho só a sua respiração. Lembra dele, de Krishna. Ele respira, ele cuida de você e ele está assoprando a concha também, te chamando o tempo inteiro para a vitória. com quem você quer se conectar? Para os Kauravas que te levam sempre para fora, para os desejos, para o denso, para os apegos, para as possessividades e sofrimento ou com os Pandavas que vão te levar até Krishna. Mudar nossas vidas depende de nós. Cultivar valores, virtudes e ter uma vida espiritual e elevada ao alcance de cada um. Om. Amém. Jai Guru. Obrigado a todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto